A quem me dera sede em Minas e a dentro das tuas vilas e catedrais Despetava rosas por rosas, assombra dos brutos e politizais A quem me dera sede em Minas, a percorrer com as ruínas e milharais E desvendar tuas histórias, as margens dos rios, sinos e sinais A quem me dera sede em Minas, a empoar com as cantigas e madrigais E desbravar os teus segredos, a luz dos espíritos ancestrais Ai, quem me dera, quem me dera sede em Minas A quem me dera sede em Minas, a destrar tuas estradas e venda vais Calopar tuas colinas, vidros e sinais, a beira dos abismos de tuas esquinas Ai, quem me dera sede em Minas A quem me dera sede em Minas, a empoar com as cantigas e madrigais E desbravar os teus segredos, a luz dos espíritos ancestrais Ai, quem me dera, quem me dera sede em Minas Ai, quem me dera, quem me dera sede em Minas A quem me dera sede em Minas, a destrar tuas estradas e venda vais Calopar tuas colinas, vidros e sinais, a beira dos abismos de tuas esquinas Ai, quem me dera, quem me dera sede em Minas Ai, quem me dera, quem me dera sede em Minas Ai, quem me dera, quem me dera ser de mina